Todos os olhares para as claques organizadas do futebol português. Pela primeira vez ficou claro o caráter violento de algumas delas. Violência que muitos consideram estar associada a outro fenómeno, a infiltração de grupos de extrema direita nas claques. Em Portugal o fenómeno só agora começa a ser notado, sobretudo porque só agora os neonazis e os cabeças rapadas perderam alguma vergonha. Os seus símbolos já invadiram os estádios de futebol. A violência pode vir já a seguir. São cenas vulgares em toda a Europa. O terrorismo do futebol. Hooligans, neonazis, cabeças rapadas, racistas. O terror dos estádios por todo o lado. A violência no futebol europeu matou centenas de espectadores nos últimos 10 anos. E em Portugal eles aí estão. A violência no futebol. 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 agora em força, portanto, a canalização destes jovens e a infiltração de elementos de extrema-direita nas claques. José Manuel Delgado foi jogador de futebol, hoje é jornalista. Nas páginas da revista Sábado, contou pela primeira vez em pormenor a história da peste que está a invadir as claques do futebol português. Em cada claque, uma claque de 300 ou 400 jovens, terá 20 skins e terá 2 ou 3 elementos de movimentos de extrema-direita, e o resto vem para o arrastamento, e ali têm um campo ótimo, têm um campo ótimo para recrutarem e para se mostrarem, penso que essa é a estratégia. Em quem vai aos estádios, habituou-se a ver cruzes célticas, alguns emblemas e algumas bandeiras da legião portuguesa, portanto, habituou-se a ver esse tipo de simbologia e e, a partir de finais de 92, começou-se a assistir a um passo seguinte na estratégia, que era irem buscar símbolos bem mais fortes e bem mais chocantes. Estes são os adeptos tradicionais do futebol português. Mas, claques, a festa é outra. Estão nos estádios para torcer pelo seu clube, mas também para insultar o árbitro e os adversários. Os símbolos têm um modelo original, os símbolos também. No futebol do Porto, por exemplo, os super-dragões usam a cruz céltica nos cachecóis, um símbolo do Man, uma organização de extrema-direita. Muito antes de se falar cá em Portugal, em movimentos organizados de extrema-direita, em skinheads ou em nazis, simplesmente, nós já utilizávamos isto. Isto, o único fundamento que nós dámos a isto, isto existiu já há não sei quantos anos, do povo celta, isto simbolizava o poder e a força. E é um símbolo que nós utilizámos como sendo nacionalista, digamos assim. Nós somos nacionalistas, isso somos. Nacionalistas e patriotas, mas só quando se trata do seu clube ou da seleção. E sempre com o dragão ao lado da cruz céltica, os dirigentes é que nunca tinham visto. Se utilizam, realmente está mal, porque o símbolo do futebol do Porto e da sua claque deverá ser o símbolo do clube, o emblema do clube, o dragão que está no próprio emblema da cidade e do clube. Pinto da Costa prometeu ver o que se passava, mas garante que está atento a infiltrações da extrema-direita. E que elas existem, parece óbvio. E a violência também, aconteceu por duas vezes ainda bem recentemente, e sempre em jogos no Bessa com o Boa Vista. Só as proporções é que ficaram longe do que já foi visto em Lisboa. São adeptos dos Non-Name Boys, a maior claque do Benfica. Vão ao Restelo assistir à visita dos encarnados. Vão ter que pagar bilhete para entrar, ao contrário do que acontece muitas vezes no Estádio da Luz. Mas houve alguns que entraram sem pagar. É o primeiro sinal de uma noite violenta tão falada durante toda a semana. Os acontecimentos do Restelo não foram inéditos nos estádios portugueses, só que talvez pela primeira vez, as câmaras da RTP registraram tudo em pormenora. Atenção às portas da ordem, o grupo que passa lá em cima. Primeiro a violência, depois, a seguir ao golo do Benfica, os símbolos nazis, bem no meio da claque dos Diabos Vermelhos. Ao lado do rapaz que tem a suástica, no Estádio do Restelo está uma pessoa de cor. Se isto fosse um caso grave de neonazismo, de certeza que essa pessoa de cor não estaria lá. Os Diabos dizem que o skinhead da bandeira nazi não era membro da claque, mas costuma acompanhá-los. Mas esta é apenas uma repetição do que já tinha acontecido há semanas. Primeiro, em lolé. Depois, na luz, a 19 de dezembro, as bandeiras nazis apareceram sempre junto aos Diabos Vermelhos. Mas no Restelo, os incidentes continuaram depois do jogo. Adeptos do Benfica apedrejaram automóveis e sócios do Bolonenses. A polícia interveio para os dispersar, com a ajuda louvável de vários membros da direção dos No Name Boys. Houve pelo menos quatro detenções. E agora a polícia procura identificar os desordeiros que escaparam. O Benfica colabora e, para já, suspendeu as claques. Tomando em linha de conta o que aconteceu no Estádio do Estelo, foram tomadas as medidas necessárias, que, infelizmente para as claques, mas felizmente para o desporto nacional, e neste caso, para a juventude que costuma acompanhar os espetáculos esportivos, foi necessário. Agora os No Name Boys e as outras claques do Benfica vão ter que parar a festa. Estas faixas vão desaparecer do Estádio da Luz. Os No Name Boys têm nove meses de existência. São fruto de uma cisão nos Diabos Vermelhos. Quiseram manter o nome original, mas do outro lado, alguém se antecipou a registá-lo. Ficaram rapazes sem nome. No Name, a inglesa, com dois Ns ao contrário. Dirigentes encarnados dizem que isso significa neonazi. Eles desmentem. Já que querem interpretar o símbolo literalmente, vamos olhar para ele e vamos ver que tem uma roda de trânsito proibido e dois anos ao contrário. Já que vamos interpretar literalmente, é trânsito proibido ou neonazismo. Proibido ou não, o certo é que os radicais já se infiltraram. Há sequinetes na claque do No Name, como há sequinetes em qualquer grupo da sociedade portuguesa. Se for a uma escola, vai haver sequinetes. Se for a uma universidade, vai haver sequinetes. Talvez menos do que numa escola. Mas vai vê-los de certeza. A direção dos No Name tenta primar pelo bom comportamento, mas a liderança não chega. E a polícia já os considera os mais complicados de Lisboa. Nesta altura, considero eu aquela que mais cuidados me dá. Qual das colegas do Benfica? É No Name Boice. O subintendente Gaspar Fernandes é o comandante da 3ª Divisão da PSP de Lisboa. É o responsável pela segurança nos estádios da Luz e de Alvalade. É um dos maiores especialistas portugueses em matéria de segurança no futebol. Ele e os seus homens conhecem as claques melhor do que ninguém. Há anos que tomam conta delas. Ultimamente, com cuidados redobrados. Em Alvalade e na Luz, há sempre uma força especial junto das claques. No meio delas estão agentes à paisana. Homens que acompanham os jovens adeptos, desde que põem os pés no terreiro do passo ou desde que entram no metro a caminho do estádio. Conhecem-nos quase todos. Sabem quem são os mais violentos. Ainda recentemente, após o Benfica Passos de Ferreira, prenderam dois adeptos dos No Name. Tinham destruído uma paragem de autocarro. Traziam uma bandeira nazi, bastões e armas brancas. Das outras claques de Lisboa, dizem que a raça benfiquista não levanta problemas. Os diabos vermelhos, pouco. Só têm dois ou três elementos mais indisciplinados. No Sporting, a torcida verde vai no bom caminho. A Juveleu é que é mais complicado. Tem fama de provocar distúrbios, mas já foram piores. Eu não digo que a juventude leonina me tenha deixado de preocupar, antes pelo contrário. Porque já foram detectados alguns grupos de indivíduos também, dentro da juventude leonina, indivíduos esses que são por nós conhecidos. Os chefes da CLAC também o sabem. Os ultranacionalistas estão no meio deles. E já o admitiram à direcção. Admitem que haja pessoas com essa ideologia que se infiltra na CLAC. A direção do Sporting tem tido o controle dessa situação e em Alvalade nunca admite qualquer tipo de propaganda. Se ela for posta, é imediatamente retirada. A bola parece de facto estar do lado dos dirigentes dos clubes, ou do lado da polícia. Nesta altura, diluiu-se a chefia, a liderança dentro das CLACs. E mesmo o tipo de afirmação dos pseudo-líderes é diferente. Enquanto há uns tempos atrás e noutro tipo de CLACs eles se afirmam pela positiva, ou afirmavam pela positiva, hoje a tendência é afirmarem-se pela negativa. Com as CLACs fora de controlo, os dirigentes dos clubes têm reagido com prontidão. O pior é nos jogos fora, quando os dirigentes do Sporting e do Benfica nada podem fazer. A responsabilidade passa para as mãos dos dirigentes adversários, quase sempre apanhados, desprevenidos. A solução parece estar em Inglaterra, onde forças policiais acompanham as CLACs em permanência, nos seus estádios e no campo dos adversários. Mas as queixas da polícia não ficam por aqui. Faltam condições de segurança na estrutura dos próprios estádios, ao contrário do que acontece noutros países europeus. A própria legislação sobre policiamento dos estádios não é adequada às realidades. Apenas tem em linha de conta o número de espectadores. Esquece-se da dimensão dos estádios, do número de portas e do ambiente que envolve os jogos, com as declarações de guerra dos dirigentes, as tensões anteriores e a própria classificação das equipas. Quando se pretende limitar o comandante de um policiamento, na organização do seu policiamento, está-se-lhe a limitar também a sua responsabilidade. Revisão da legislação, prevenção, algumas das soluções para um problema crescente e dramático. Soluções que têm que ser encontradas por todos os agentes envolvidos. É um problema social e, portanto, se o surto de violência surgir, ele não surge a partir do clube para a sociedade, surge da sociedade para o clube e, portanto, não só o Benfica, não só os outros clubes tendem de estar atento a isto, mas, sobretudo, são as forças sociais, as forças políticas, as forças repressivas, é que têm de estar atentos a esta situação. Eu penso que, nesta altura, a grande solução é os clubes deixarem de apagar, francamente, as claques. E, quanto mais fragmentadas as claques estiverem e quanto mais diluídas eles estiverem, menos possibilidade há de haver uma coisa mais violenta. Lisboa, 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 nós só queremos Lisboa, 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 Lisboa. Se aqueles jovens aprenderem nas claques a ver futebol, a respeitar o adversário e a respeitar o público adversário, em vez de insultar, se forem canalizados numa ótica formativa, as claques são extremamente úteis, são bonitas, dão cor ao espetáculo, portanto, eu não estou rigorosamente nada contra as claques. ParAP RDF, ParAP RDF, Par замечaria a independência privada자를 locais. POR POES! POR POES! POR POES! POR POES! POR POES!